Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, palavras de sabedoria. Como destruir crenças limitantes e avançar. Eu quero conversar com você hoje, meu amado, minha amada, sobre algumas coisas que você acredita que não são verdades. Eu li aqui um versículo da palavra de Deus e talvez você não tenha entendido muita coisa. Mas eu faço questão de te explicar. E te explicar da melhor maneira e da maneira mais simples possível. Você que está me ouvindo aí do outro lado no rádio, você que está me assistindo nas redes sociais. A palavra de Deus, ela é simples demais. Sabe o que ela está dizendo aqui? Ela está falando que nós não podemos lutar nessa guerra espiritual com armas materiais. Imagine você pegar sua pistola e dar um tiro no diabo. Não tem como. Ou você pegar aquela faca que você corta galinha na sua cozinha, que é facão, e tentar cortar o diabo. Não adianta. Ele está dizendo assim, olha, no mundo espiritual você guerreia como? Com armas espirituais. E essas armas, elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, lugares fortes. Baseada nesse versículo aqui. Eu quero falar sobre essas crenças limitantes. Talvez ele pareça um nome confuso, mas eu vou te explicar também o que é. Crenças limitantes são algumas verdades que você acredita sobre você mesmo e sobre outras coisas também. Que você recebeu de alguém. Ou que você criou sobre si mesmo. E que aos poucos vai moldando a tua forma de ser e de pensar. Não entendeu ainda? Eu vou te dar um exemplo. De uma crença limitante. Talvez você que é gordinho, gordinha, você acredita assim. Eu nunca vou emagrecer. Eu sou gordinha desde pequenininha. Eu não consigo. É uma crença limitante. Você se limitou a isso que você acredita. Por que você não vai emagrecer? Você já parou para pensar isso? Você já viu quantas pessoas emagreceram? E por que você não vai emagrecer? O que você tem? Você tem algum problema que ninguém tem? Por que você fica repetindo isso para você mesmo o tempo todo? Isso é uma crença limitante. Vamos a outra? Deixa eu pensar aqui. Eu tenho problema de memória. Quem te disse? Onde foi que você conseguiu esse diagnóstico que você tem problema de memória? Eu não estou falando de alguma patologia aí que o médico disse. Realmente você bateu a cabeça quando era pequeno. Você tem um problema aqui. E você precisa tomar essa medicação. Não. Eu estou falando de uma crença que você criou na sua cabeça. Que você tem falta de memória. Que você não tem. Você é um desmemoriado. Que você tem realmente o problema. Isso é uma crença limitante. Você acredita nisso e ponto final. Por que? Ah, porque eu esqueço as coisas. Porque eu ponho e solto a chave por aí. Não sei onde eu botei. Amado, todo mundo chega em casa e bota a chave da casa, a chave do carro em algum lugar. Esquece. Isso é normal. Você não tem problema de memória. Você está entendendo? Eu não consigo decorar as coisas. Por quê? Quanto mais você afirma isso para si mesmo, mais você acredita no que você afirma. Mais você confia. Outra crença limitante. Ninguém valoriza o que eu faço. Dona de casa que tem essa mania, né? Toda mãe, na verdade, eu acho que fala isso. Eu não sou valorizada. Por que você é valorizada? Não é valorizada. Você quer que as pessoas vivam lhe adorando, é? Oh, Santa Clarissa. Imaculada. Altíssima. É bom, né? Um chamegozinho, um elogiozinho. Uma valorizaçãozinha é bom demais. Mas não é porque as pessoas não vivem te adorando que ninguém te valoriza, não. Mas você insiste em dizer que ninguém te valoriza. Então, entenda. São coisas que nós criamos na nossa mente, porque a gente quis acreditar, porque alguém falou, porque aconteceu algumas vezes, então eu consolidei aquele pensamento e eu torno repetitivo sobre mim. E isso consolida o que eu acredito, confirma todo dia mais e mais. E isso me atrapalha. Isso me atrapalha muito. Clarice, o que isso tem a ver aqui com o versículo que você leu? Amado, amada do Senhor, o apóstolo Paulo aqui, ele está nos alertando sobre algumas ações que são frutos disso, dessas crenças. Quando eu falo a crença é isso, coisa que você acredita e que você... E que são mentiras. Ele fala das fortalezas. Ele fala dessas armas que Deus nos dá e que destrói essas fortalezas. Porque o que você acredita é uma fortaleza. É um lugar forte. Lembra lá da muralha de Jericó? Josué? Só lembro de Suzana Silva. Mas lembra lá da muralha? Aquela muralha forte, intransponível aos olhos humanos? Pronto, isso é uma fortaleza. As cidades eram fortificadas dessa forma antigamente. Historiadores falam que se passavam carruagens por cima do muro da cidade de tão espessas que eram as paredes das muralhas. Então imagina. Pense como é forte esse pensamento sobre você, que você criou, que alguém pôs sobre a sua vida e que você confirma todos os dias. São fortalezas. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, essas barreiras emocionais que lhe parecem intransponíveis aos seus olhos, olhos humanos ilimitados, elas não são intransponíveis. Ele fala aqui também sobre sofismas. O que é sofismas, Clarissa? Vamos lá falar de uma maneira simples. São mentiras maquiadas por argumentos verdadeiros. Parecem reais. Ou seja, você está acreditando que você nunca vai emagrecer. Você está acreditando que você tem problema de memória. Você está acreditando que você não sabe falar. Sabia que tem muita gente que acredita nisso, eu não sei falar, não vou falar não, porque eu não sei falar. Quem te disse que você não sabe falar? Você aprendeu com um aninho, sua mãe lhe ensinou o beabá, depois você aprendeu as palavrinhas, você errou algumas vezes, depois você acertou, você apresentou trabalho na escola, você teve medo, mas você apresentou. Você falou na feira de ciências, não foi assim? Você não fala? Você não conversa? Você não vive fofocando? Você sabe falar. Mas você criou, ou seja, a crença limitante, que te limita. E aí você diz, eu não sei falar. Eu não pego no microfone. Eu não chego lá porque eu tenho esse bloqueio. Paulo está dizendo assim, são mentiras. São barreiras emocionais que você criou por muitos motivos. Aí eu não quero entrar nessa questão, porque motivos são muitos. A forma que você absorveu, quem sabe um trauma quando criança, quem sabe você mesmo, insiste em se apegar a isso. Uma palavra proferida contra você, de alguém importante que te machucou por dentro, e você se agarrou a ela. Enfim, são N motivos. Mas eu quero chegar a esse ponto que são barreiras emocionais. Que o apóstolo Paulo diz assim, olha, podem ser destruídas com essas armas que não são carnais, são espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, sem perceber, nós deixamos esses pensamentos determinarem o nosso comportamento. Você está entendendo, amada, isso? Que o Senhor não quer você presa? Que o Senhor não quer você amarrada a essas mentiras? Sobre você mesmo. E sobre os outros também. Porque eu tenho algumas crenças limitantes em relação a algumas pessoas. Você sabia que você pode não gostar de uma pessoa que é boa, porque você viu algo nela que se parece com uma pessoa que te enfermou lá atrás? Às vezes, um jeito que ela tem de falar. Aí você tomou abuso daquela pessoa e você já criou um bloqueio quanto àquela pessoa. Porque ela se parece com fulano que você odeia e você nem percebeu. Você já bloqueou o pobre coitado que não tem nada a ver com a história. A palavra de Deus está dizendo, olha, as armas espirituais destroem essas fortalezas. Destroem esses argumentos mentirosos que a sua mente foi criando dia após dia. Em Cristo, você é capaz. Olha aqui a Bíblia revelando o que está podre dentro de nós para a gente pôr para fora. E a gente viver o plano que Deus tem na nossa vida. O Senhor quer te libertar desse cativeiro emocional para você avançar, para você ser bem-sucedido, para você ser liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Aleluia. Aleluia. Galatas 5 e 1 nos diz, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A gente acha que o que escraviza a gente é só cigarro, é só droga, é só álcool, é só prostituição. Não! Somos escravizados pelos nossos próprios sentimentos. E por isso que eu preciso refletir todo dia. Todo mês que eu vou tomar a Santa Céu na minha igreja, o pastor lê um versículo. Lá em Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu preciso fazer essa reflexão diária para desentoxicar. Eu não tenho boa memória. Por que eu não tenho boa memória? Quem disse que eu não tenho boa memória? Para de ficar repetindo isso, irmã. Tua palavra tem poder. Por que eu não vou emagrecer? Quem disse isso? Tua palavra tem poder, irmã. Você vai. Deus vai te dar a força de vontade. Você vai procurar um médico, vai fazer uma bariátrica, vai fazer exercício físico, vai parar de comer, vai encontrar outro prazer na vida. Eu posso falar disso muito bem, porque eu já emagreci mais de 50 quilos, para quem não sabe. Eu era gordinha, viu? Valendo. Se você voltar atrás lá no meu Facebook, há 4, 5 anos atrás, você vai ver uma outra pessoa. Eu fiz bariátrica. Mas eu todo dia estou lutando contra as minhas crenças limitantes para que eu não volte a engordar tudo de novo. Entenda que é uma briga diária aí, constante. Mas quem me disse que eu não podia emagrecer? Já teve um momento da minha vida que eu pensei, vou ser assim mesmo para o resto da minha vida. Mas quando eu vi o mal que aquilo estava me fazendo, eu não conseguia me sentar no chão para brincar com as minhas filhas. Tudo me cansava. Eu não tinha uma roupa boa para vestir, porque a gente se aguentar gordinho, a roupa não fica legal. Eu disse, meu Deus, eu não posso continuar acreditando nisso para o resto da minha vida. Veja como essa crença estava me atrapalhando. Eu estou dando um exemplo. Mas tem tanta coisa na tua vida, tanta crença que te atrapalha. Ah, eu não sou uma boa profissional. Eu sou muito enrolada. Meu Deus, em nome de Jesus. Repreende essas palavras da tua boca, minha irmã. Por quê? Porque você quebrou a cara. Talvez você tentou fazer e não deu certo. Você deu o seu melhor e não foi reconhecido. Quem sabe você um dia fez e... Se atrapalhou, né? A gente se atrapalha. Às vezes a gente quer fazer o bem e não faz. Sem querer. Mas... O nosso desejo era fazer o melhor. Mas isso não vai limitar o resto da tua vida, os teus erros. Você precisa estar disposto a continuar errando. Algumas vezes você vai errar. Não foi a última vez que você errou? Você lembra de Pedro? Pedro, ele... Quando viu Jesus, ele disse, Mestre, se és tu mesmo, me manda e andar por sobre as águas contigo. Aí Jesus faz, vem. Aí Pedro vai. Aí Pedro sabia que ele podia afundar, mas ele foi, ele andou. Mas chegou um momento que ele afundou. Mas ele andou sobre as águas. E você precisa estar disposto e disposta a andar sobre as águas ainda que... Você afunde. Você pode afundar. Na certeza que Jesus vai estar lá, como Jesus fez com Pedro. Vem cá, Pedro. Por que tu tivesse tão pouca fé? Por que duvidaste? Aleluia. Tem hora que a gente olha para a onda, para o vento, e a gente duvida. Mas a gente não pode deixar a dúvida nos dominar o tempo todo. A mentira. Senão a gente vai ser mal sucedido nos nossos caminhos. Senão a gente sempre vai ser negativo. Aleluia. Olha Paulo falando sobre as fortalezas mentais, sobre as manipulações, os sofismas, que são as mentiras maquiadas. Então, amada, amada, já que você descobriu que a tua mente, ela mente para você. Eu sempre falo isso para a Clarinha, para a Clarinha já entender de imediato. Clarinha, tua mente mente. Ah, mamãe, por que aconteceu isso? E assim, assim. E ela disse isso. E ela olhou assim para mim. E ela falou desse jeito, porque ela quer assim. Eu disse, Clarinha, tua mente mente. Não é bem assim, filha. Deixa eu dizer para você, minha irmã. Igual eu falo para a minha filha, tua mente mente. A minha também. Direto para mim. Então, eu preciso identificar essas fortalezas emocionais. E saber que elas não são intransponíveis. Saber que eu tenho armas espirituais para lutar contra elas. Eu preciso lutar. Lutar e lutar. Aleluia. Sempre confiando. Com o que nos diz a palavra de Deus. Em o que nos diz a palavra de Deus. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Quero só finalizar lembrando a história de um homem. Gideão. O anjo do Senhor aparece a ele e diz, Gideão, aleluia. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão estava escondido dos inimigos. Bicho frouxo. Escondido malhando trigo no lugar que nem era o lugar de malhar trigo. Porque os inimigos vinham e saqueavam tudo. Imagine Gideão como homem, como ele não se sentia. Ter que se esconder para dar alimento à sua família. Aí chega o anjo do Senhor. E diz, o Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. Eu acho que Gideão veio, está brincando. Como é que tu está me chamando de homem valente? Eu estou aqui. Eu sou um frouxo. Eu estou aqui. Malhando trigo no lagar. Escondido dos midianitas. Ele diz, mas homem diz, ah, Senhor, meu Deus. Se o Senhor é conosco, por que a gente está passando por tudo isso? Por que os inimigos vêm cá e saqueiam tudo? Leva boi, leva vaca, leva jumento, leva o trigo da gente. Os pais da gente falavam que o Senhor era bom. Que o Senhor fez tanta coisa. Que o Senhor tirou a gente lá do Egito. Como é que o Senhor agora nos desamparou e nos entregou da mão dos inimigos? Gideão estava com o coração acabado ali, sofrendo o tempo todo. Mas Deus chega para ele e diz, varão valoroso, valente guerreiro, em outra tradução. Veja. Mas depois eu vejo Gideão lá. Enfrentando, lutando, vencendo um grande guerreiro. Lembra? Trezentos com buzinas, com harpa, com cântaro, com tocha. E a vitória do povo de Deus. Amado, eu vejo que Deus chega para nós. Nos dá ferramentas, armas espirituais para a gente lutar. E para a gente vencer essas fortalezas. Gideão venceu uma fortaleza. Ele acreditava que ele não era valente. Ele acreditava que ele não conseguia. Ele acreditava que Deus não estava com ele. Mas Deus deu arma a eles através dessa palavra. Aleluia. Deus está te dando armas hoje através dessa palavra. Para você vencer essas suas fortalezas emocionais. Esses sofismas que são mentiras criadas pela sua mente. Mentiras maquiadas. Isso que você acredita, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Nesse ponto aqui eu sou fraco. Eu não sei fazer isso. Eu não sei por aqui. Eu não tenho essa habilidade. Eu sou frouxo, eu não sou corajoso, eu não sei falar. Aleluia. Não se entregue, reaja. E reaja. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e sempre se lembrar que sua mente mente. Para você. Busque em Deus. Essas armas espirituais poderosas para destruir fortalezas. Essas fortalezas emocionais. Essas mentiras que você conta para você mesmo todo dia. Aleluia. Destrua as crenças limitantes que você tem. E avance. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção. Para a glória do nome de Jesus.